Esse é um Natal muito diferente pra todo mundo e como se não bastasse tudo isso que a gente tá vivendo como humanidade, é diferente também pra mim, pra minha casa sem lixo, pra Ju também, que é a minha sócia que tá lá, é um Natal completamente diferente e eu quero mostrar um pouquinho do que a gente tá vivendo nesses dias. Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo, bem-vinda, tô aqui de máscara porque eu estou num local que é aberto, público, né, então tem que tá usando máscara. Se você tá chegando aqui agora pela primeira vez, eu sou a Nicole e esse é um espaço que a gente tem dedicado já há alguns anos pra trocarmos dicas, ideias de como ter uma vida mais sustentável, mais conectada com a realidade do planeta, que tem carecido muito da nossa atenção. Na verdade, a gente deslanchou, né, gente? A gente diz o quê? Perdeu o rumo e o Natal é uma época onde a gente vê isso tão claramente. Então, se você ainda não assistiu, tem vários vídeos aqui de dicas de como que a gente já, como que a gente pode ter um Natal mais sustentável, eu vou deixar aqui na descrição pra você, quem sabe, se inspirar. Mas eu quero apresentar pra vocês esse Natal diferente dentro de uma loja, como que é ter uma loja, conversar com pessoas, dar dicas de presentes sustentáveis, presentes que são mais do que presentes, são por inspiração. Que aqui nós somos uma loja colaborativa, inclusive já tem vídeo aqui no canal também sobre esta loja, vou deixar também aqui na descrição, aqui em cima, só clicar pra assistir. E essa loja é feita de marcas locais, então a gente preza muito pelo comércio justo, tem aqui os nossos selos, ó, estão todos aqui. Então, como que a gente faz esse dia a dia aqui, vindo pessoas, acabamos de atender várias pessoas, né, Ju? A gente fez vários presentinhos e dando dicas, né, as pessoas querem, ah, eu quero presentear com mais significado, não quero aquele mundo de embalagens, quero investir no comércio local, então isso tem sido muito especial nesse Natal. É disso que eu tô falando, ó, essa cliente comprou kits, lixo zero, pra muita gente da família dela, então não é só um presentinho, entendeu? A gente vai montar agora, cada uma vai ganhar um copinho, um garfinho, olha só, e outras coisinhas muito fofas, tem coisas da casa sem lixo aqui, ó, ah! Então, isso, esse meu Natal tá sendo especial por isso, porque eu tô vendo, assim, que esse movimento de cuidado com sustentabilidade com o planeta, ele tá se expandindo e eu e a Ju a gente ficamos muito felizes de ver isso acontecendo e da gente poder fazer parte disso. Uma coisa bem legal desse Natal foi a nossa parceria com a Renovil, que é uma marca de, é uma empresa, uma indústria grande de tecidos aqui de Santa Catarina e a gente conversou com eles, eles têm muitos retalhos que sobram e eles nos doaram um saco de retalhos, né? Chegou o Papai Noel aqui de retalho, com retalhos nas costas, então a gente tem feito furoshikis, que é uma forma de embalar um presente japonês, na verdade é algo que faz com tecido, pode fazer milhares de coisas. Então, assim, além dos kits que as próprias marcas têm, a gente também faz isso, eu vou tentar fazer um agora aqui. Tchau, tchau! Aqui estamos assim, ó, uma curiosidade desse dia. Ali tem uma compra que tá separada pra gente entregar pra uma cliente, a gente tá esperando pra saber exatamente como que a gente embala, qual presente que vai pra quem. Isso aqui é uma cliente que já volta, e aí deixa eu separadinho aqui, ó. E aqui, gente, é uma caixa de uma marca aqui com a colaboradora, porque essa cliente, ela não quer que a pessoa que vai receber lá na casa dela saiba de onde que veio a caixa. Então são as curiosidades de Natal. E a loja tá assim, ó, agora deu uma acalmada, e eu vou lanchar. Vocês estão agora aqui no backstage, na parte de trás do mercado comigo. Dei uma paradinha pra fazer um lanche, e hoje foi um dia que a gente não conseguiu se organizar pra trazer as coisas de casa. Foi muito corrido pra mim, muito corrido pra Ju. E aí a Ju pediu um lanchinho. E esse é um resíduo que a gente gostaria de não gerar, mas às vezes a gente tem que gerar, né, Ju? Pelo menos esse é todo papel, né? Exato, pelo menos esse é todo papel, ó. Então a gente vai reciclar tudo, mas tá aqui, ó, vem. Tá aqui, ó. Tô fazendo pra mim e pra ela. E tá bem corrido. Eu achava que as pessoas eram um pouquinho mais organizadas, que elas deixavam umas compras pra fazer, né, com antecedência, mas não. A gente vê que tá chegando mais perto do Natal e as pessoas estão ficando enlouquecidas. E a ideia é da gente não abrir no dia 24, a gente já avisou, e a gente precisa ficar com a família. Então eu vou preparar o meu lanche aqui e já volto. Gente, eu adoro fazer isso. E eu sei que tá uma bagunça aqui, mas eu sou obrigada a mostrar pra vocês, pra vocês acompanharem um pouquinho, ó. Ali tem uns filtros de barro que quebraram, várias caixas para serem montadas, porque hoje é dia 22, Ju? 22. Hoje é dia 22 de dezembro e, assim, tem muito presente ainda pra fazer. E eu tô amando preparar isso aqui, ó. Isso aqui é tudo reciclável depois, né, a pessoa pode reutilizar também. E vai ficar lindo esse presente. Gente, eu quero mostrar pra vocês esse meu dia, aliás, no dia a dia do Mercado Sem Lixo, é também receber os colaboradores aqui, ó. Tem o Ed, pra ser tão bom. Tem a Renata e a Natasha, que são da Cauli. E no nosso dia a dia a gente também se relaciona com eles. Eles vêm aqui trazer os produtinhos, os produtões, né. Eu e a Ju recebemos essas pessoas maravilhosas. E o nosso Natal também é assim, ó. Aí agora a gente também tá querendo se abraçar, mas a gente não pode, né. Porque a gratidão é imensa por esse povo que acreditou nesse mercado. Então isso faz parte, eles fazem parte do nosso Natal. Dia terminando por aqui. O mercado já tá fechado, já são oito e meia. A gente precisa descansar, ó. Tem vários pedidos aqui prontos. A Ju tá lá, ó, também fechando o caixa. A gente precisa fazer as coisas, sem máscara. Porque a galera já foi, já higienizamos aqui o mercado. E amanhã é um novo dia. Amanhã é o último dia de trabalho aqui. E esse é um pedacinho do meu Natal, gente. Um Natal diferente. Um Natal... De muitas trocas, sabe? O Natal hoje, de uma forma... De uma certa forma, eu acabei entrando junto com a Ju. Junto com esse empreendimento nosso aqui. Na casa de muitas pessoas. Dando muitas dicas. E ajudando, auxiliando as pessoas a terem o Natal um pouquinho mais significativo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse meu dia aqui. Um pedacinho do nosso dia aqui no Mercado Sem Lixo. O meu, da Ju. E eu desejo um Feliz Natal pra vocês. Um Natal bem esquisito, a gente sabe. Um Natal que provavelmente você vai passar longe de algumas pessoas que você gostaria de estar. Mas que vai valer a pena esse distanciamento nesse momento. E a gente pode se fazer presente de outras formas. Então, eu desejo a você um Natal abençoado. Um final de ano abençoado. Cheio de saúde. E até o próximo vídeo, gente. Se você gostou, não esquece de deixar aqui, curtir. Quem sabe, comenta aqui. Me diz se você gostou. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Beijo sem lixo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho